Aaron Fletcher vem se preparando para o fim do mundo há 15 anos. Optou por viver nas ruas em seus 20 anos e agora reside em uma carroça, sobrevivendo com leite de ovelha. Aaron no momento em uma área rural do Oregon, na sua tentativa de viver completamente uma vida diferenciada. Tudo o que ele possui cabe dentro da carroça que ele mesmo projetou, incluindo sua cozinha e banheiro improvisados. Ele explica que todo o design é personalizado para o corpo dele até o último centímetro. Sua vida inteira é um experimento constante. Com metade de um galão de leite de ovelha fornecendo 2.100 calorias, Aaron destaca que cada ovelha pode alimentar três pessoas. Ele transforma a lã das ovelhas em roupas, usando apenas as mãos e uma caixa de papelão para moldar o feltro. Uma lã de ovelha é suficiente para fazer um moletom, e ele vai durar pelo menos cinco anos. Além disso, o andarilho caça animais selvagens e cozinha em um forno solar de acampamento. Como se faz, o sleepares Humanas que você pode ter de uma caixa de papelão para